Olá pessoal, aqui é João Luiz Areias, professor da Unirio e primeiro tomão da Petrobras Sinfônica. Gostaria de dizer que é um grande prazer poder estar aqui com vocês para mais uma videoaula. E vamos então ao nosso tema da nossa nona videoaula, a importância da escuta na formação musical do trombonista. A nossa escuta é estimulada desde que nascemos, quando reconhecemos os sonhos que nos cercam e aprendemos a discernir sonoridades que nos servem como uma proteção e preservação até da nossa vida. Mas vamos falar aqui da escuta musical, que tem função essencial na formação do músico. Falarei da minha experiência com o professor, pois vejo como o músico iniciante ou menos experiente reage aos sons para que ele estimule seus sentidos. A repetição de padrões ajuda o treino auditivo. O reconhecimento das notas musicais e o entendimento das relações intervalares vão desenvolvendo a percepção que será um fator de grande importância no aprendizado de qualquer instrumento. No trombone, pelo fato de ser um instrumento melódico, acabamos desenvolvendo a percepção de forma mais melódica. Mas devemos estimular a nossa percepção harmônica também. Para isso, podemos utilizar métodos básicos de teoria e de solfejo, buscando desenvolver essas habilidades. Para a música popular, por exemplo, é fundamental a consciência harmônica para o desenvolvimento da improvisação. Mas não é menos importante na música clássica, pois essa consciência levará a uma performance de outro nível. A percepção dos acordes, da oportunidade de correções de afinação, que são um dos exemplos dos benefícios que podemos ter desenvolvendo esse conhecimento da parte harmônica. Um dos procedimentos mais importantes que estimulam os meus alunos é a escuta musical ativa. Ouvir de forma concentrada e atenta nos permite entrar num mundo sonoro e perceber coisas que passam despercebidas quando ouvimos despretensiosamente. Inicie com o reconhecimento dos instrumentos participantes em um grupo numa gravação e depois desenvolva ferramentas técnicas musicais para uma análise mais profunda, melódica e harmônica. O refinamento da sensibilidade auditiva proporciona ao ouvinte poder ter um maior controle ou conhecimento das ações musicais. Procure analisar a sonoridade do instrumentista que está executando a obra, o tipo de articulação que ele utiliza em cada trecho, o estilo da obra e suas características, como estão executando as dinâmicas, analise as frases, veja onde são os pontos mais importantes de cada frase, veja as cadências, as harmonias, as interações dos instrumentos envolvidos, como por exemplo, numa gravação de quinteto de metais, na interação de um trompete com um trombone ou da trompa com a tuba. Por exemplo, use uma gravação que você gosta e ouça várias vezes, colocando foco em cada um desses tópicos. Assim você irá estimular sua percepção. Gosto também de estimular meus alunos a criar uma imaginação auditiva que possibilite a concepção de um ideal sonoro para ele. Imaginar o som que ele quer que saia do instrumento. Criar uma relação saudável e frequente com a escuta é muito enriquecedor para que o estudante possa transpassar para o instrumento suas ideias, pois o trombone é somente um canal para suas ideias musicais. Procure ouvir as notas internamente antes de tocar meu trombone e relacione o nome das notas com a sonoridade. Mas tenha cuidado para não vocalizar enquanto toca, senão o SI será tocado com a vogal I, o LÁ com A, o SOL com O, e isso leva a uma sonoridade irregular, com diferentes times. Use suas habilidades auditivas nos seus estudos mais simples, pois assim com a repetição constante dos exercícios você poderá condicionar seus ouvidos aos intervalos e à sonoridade, fazendo com que a sua percepção melhore. Hoje em dia, temos uma grande facilidade de utilização dos meios tecnológicos para escutar e criar música. A acessibilidade com os smartphones, os aparelhos eletrônicos, praticamente dá acesso a todos. Hoje é possível, por exemplo, entrar em um canal do YouTube de um professor, e assim você poderá assisti-lo tocar imediatamente. Você pode, inclusive, ir no meu canal do YouTube, basta colocar meu nome, João Luiz Areias, e assim você poderá assistir. Mas tenha muito cuidado com essa facilidade, pois isso acaba gerando uma banalização da informação. Quando comecei a estudar, não havia essa facilidade, então tínhamos muito carinho com o material que conseguimos, como os métodos, as peças, as gravações. Meu conselho para você é que você não deixe para amanhã o que você pode estudar hoje. Não ache que a facilidade de acesso é desculpa para deixar para depois o seu estudo. Então aproveite, assista vídeos, ouça música, estimule seus ouvidos, e aproveite essa facilidade para pesquisar e melhorar suas habilidades musicais. Procure ouvir um repertório variado, e priorize o repertório de trombone, pois esse é seu instrumento. E ouça, seja solo, o piano, duos, trios, quartetos de trombone, ensembles de trombone, grupos de metais, como trio de metais, quarteto de metais e quinteto de metais, grupo de metais, ensemble mesmo, de metais, grupos mistos, que é muito comum na música contemporânea, com outros instrumentos, nos grandes grupos, orquestra sinfônica, banda sinfônica, big band na música popular também, bandas de rock, grupos de salsa, e aí por diante. Procure conhecer o repertório estándar do trombone, concertos, peças com piano, trechos orquestrais, etc. E isto irá te ajudar quando tiver que executar as obras, pois não será seu primeiro contato com elas. Dê ênfase em seus objetivos. Se for orquestra, procure conhecer as obras padrão, estanda, do repertório internacional e nacional. Caso seja um concurso para a banda, que é seu objetivo, procure ouvir os dobrados mais conhecidos, e transcrições mais famosas para a banda. Assim você vai poder ter sucesso nesses objetivos que você colocou como prioridade. Vamos falar da importância da escuta na preparação para concursos de orquestra. Além da preparação dos trechos, de criar uma rotina de trabalho, de conhecer a história das obras que você está executando, é muito importante que você conheça várias gravações das obras que você está estudando. Procure gravações de grandes orquestras e de renomados maestros. Este conhecimento proporciona ao aluno ser mais flexível e ter o conhecimento do acompanhamento da orquestra nos trechos que ele está executando. E assim você vai ter a melhora do seu rendimento. Quando estiver útil estudando os trechos, procure analisar o que você ouve, para quando tiver que repetir em seu estudo, aplicar correções guiadas pela sua percepção. Utilize suas habilidades auditivas e procure criar um conceito sonoro próprio. Crie o seu som. Ele será sua identidade sonora. Hoje em dia é possível assistir aos grandes trombonistas, tocando lições simples e concertos dificílimos. Se dê o direito de analisar e criticar essas gravações. Não há problema em dizer que gosta mais de uma interpretação de um grande trombonista ao invés do outro. Mas procure saber o porquê da sua opinião. Procure embasar sua escolha com elementos musicais, além de somente o seu gosto pessoal. Veja o que gosta mais na sonoridade, na articulação, na dinâmica, no fraseado. Assim você estará sempre estimulando a sua percepção sonora e treinando sempre o seu ouvido. Bem, espero ter ajudado. Espero vocês na nossa próxima e última videoaula. Tchau. Tchau. Tchau.